Fala galera, beleza? Moradirão na área, bora falar de Santos Brasil. Olha só o que que ela fez, ela entrou no índice ESG da B3 e da S&P, aquele mesmo índice que a Via Vareja está localizada, tá? Então vem comigo, já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, entra lá no Telegram para não perder nenhum vídeo e botão seja membro está aqui embaixo, assim como na descrição e no primeiro comentário do vídeo, tá os cursos que eu lancei, dá uma olhada lá, vem aprender a analisar gráfico do jeito certo também e também tem os operacionais aí embaixo, tá? Então olha lá, Santos Brasil entre índice ESG da B3 e da S&P. A Santos Brasil informou nesta quinta-feira, ou seja, notícia de ontem que passou a fazer parte do índice S&P B3 Brasil ESG lançada pela B3 e pela S&P Dow Jones no início de setembro. O S&P B3 Brasil ESG traz uma lista de recomendações de empresas, a gente pode até olhar ela aqui depois, focadas nas boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. As ações do índice, que não são consideradas empresas que não aderiram aos princípios do pacto global ou que fazem parte de setores específicos como armas, tabaco e cavão térmico, são listadas na B3 e compõem o S&P Brasil BMI Broad Market Index. A seleção dos nomes é baseada na pontuação ESG da S&P Dow Jones Index na Avaliação de Sustentabilidade Corporativa, CSA na sigla em inglês. Quem não consegue atingir pontuação suficiente, não entra na carteira, galera. Então, muito legal essa notícia aqui, o fato relevante. E aí, vamos começar pelos aluguéis. Olha lá, aluguéis, preço médio dos aluguéis diminuindo dia a dia e a cotação deu uma flutuada um pouquinho negativa nos últimos dias aqui. Mas não precisa ficar preocupado, tá? Olha lá, aluguéis diminuindo, interesse de vendidos diminuindo, eles ainda estão positivos, então espere uma realização em breve. volume bem considerável para a STBP3, tá? 51 milhões. Então, numa realização de vendidos, pode vir uma força compradora um pouquinho mais forte. A gente vai para o gráfico aqui agora. Olha lá, 16 milhões moveu ontem, a gente tem 51 milhões de vendidos. Então, eu já falei em outros vídeos, não importa o número de ações que um ativo tem. Aluguel move cotação, porque é volume que importa, volume diário, tá? Se todos os vendidos realizam ao mesmo tempo, vai gerar uma força compradora monstruosa no caso, em específico aqui da STBP3, agora que a gente está falando dela, tá? Então, cuidado onde vocês buscam as informações de vocês. Tem gente por aí no YouTube falando que aluguel não move cotação, quando na verdade a pessoa não entende oferta e demanda básica, e aí passa a informação errada e tem gente que acredita, tá? Cuidado, só cuidado, eu falo isso por vocês, tá? Para mim, nada muda, eu sei o que olhar, o que fazer, mas vocês que eu fico preocupado. Então, olha lá, LTB rompida aqui ou aqui, tanto faz. Duas LTBs rompidas, STBP3 deu uma corrigida. Será que a gente precisa se preocupar? Rompeu a LTA? Pode ser um falso rompimento, galera. A LTA que vem lá de março, pode ser um falso rompimento agora e voltar a subir. Provavelmente é, tá? Ainda mais com essa entrada no índice ESG. Já está abrindo aqui acima do fechamento de ontem, 2 centavos acima. E eu espero uma alta nesse ativo, se não hoje, em breve, tá? Sem pressa de ser feliz, tá bom? Então, sem mais delongas, aqui vídeo rapidinho sobre STBP3. Segue na carteira pública do canal. Tem um PM aqui entre 49406, que eu fiz duas entradas. E a gente vai seguindo com ele, tá? Por quê? Porque eu acho que o ativo vai dar uma bela estilingada pra cima logo, logo, tá? Olha só como ele dá umas estilingadas às vezes. E aí você pega uns belos percentuais. Que no fim das contas, galera, o que importa é percentual de ganho. Não é valor absoluto. Coloca isso na sua cachola, tá? O que importa é percentual. Porque ao longo prazo é o juros composto que vai te ajudar. E juros composto você calcula pelo percentual. Tá bom? Então tá aí, notícia boa sobre STBP3, Santos, Brasil. E você faz aí o seu juízo se vale a pena ou não comprar ou vender, tá? Eu não recomendo nada. Recomendo apenas que estudem pra caramba e tenham amor ao dinheiro. Então já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha. Galera, compartilha. Quer compartilhar o vídeo em todos os fóruns, Facebook e WhatsApp, ajuda muito o canal a crescer. Já falei pra deixar o like, entra lá no Telegram pra não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais, o botão Seja Membro tá aí embaixo. Dá uma olhada nos cursos que estão aqui na descrição e no primeiro comentário. Abraço do pai, Peter.